2020 ficou marcado pelo início da pandemia de coronavírus. Em Santa Catarina, o ano fechou com quase 500 mil casos registrados de Covid-19 e mais de 5 mil mortos. Entramos em estado de calamidade pública. Enfrentar a pandemia foi uma das prioridades do governo. Mais de 5 mil profissionais de saúde foram capacitados para atuar na linha de frente do combate ao coronavírus. Para estimular a economia, o governo criou linhas de crédito para os microempreendedores individuais, os MEIs, e também para micro, pequenas e médias empresas. Prorrogou o pagamento e o recolhimento de tributos e adotou medidas de proteção social, com a isenção de pagamento de tarifa para famílias e consumidores de baixa renda. A pandemia também entrou nas contas do Balanço Geral do Estado. As receitas recebidas pelo Poder Executivo Estadual durante o ano de 2020 para o enfrentamento da Covid-19 atingiram R$ 1,8 bilhão. Desse valor, cerca de R$ 641 milhões foram utilizados no mesmo ano em ações de saúde para o enfrentamento direto da pandemia. A informação é do Portal da Transparência Covid-19 do governo de Santa Catarina. Somente os contratos emergenciais para o enfrentamento da Covid-19 somaram mais de R$ 130 milhões. Por causa da pandemia, a Lei Complementar Federal 173 de 2020 permitiu a suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União, com o sistema financeiro e instituições internacionais de crédito. Com isso, Santa Catarina adiou para os anos seguintes o pagamento de R$ 1,6 bilhão de amortização, juros e encargos.